Música Governo para subsídio para o veterano Rihon Ruarese, então, falsifica documentos. Música Secretaria de Estado Assunto Combatentes Libertação Nacional Zilda Costa Monteiro Uansoro Hateten Presidente da República Francisco Guterres Luolo Preocupa Tebes com falsificação dados veteranos. Também o governo esforço que a verificação não consegue para o subsídio para o veterano Rihon Ruarese, também a falsificação para documentos. Música Secretaria de Estado Assunto Combatentes Libertação Nacional Continua a verificação para dados veteranos nian nebe resistu e atinan rihon ruarese e a território nacional. Tuir dados, veterano nebe resistu e atinan rihon ruarese a mutu que rihon atusia hat nulo resim. Bem-vindos a Ximenes GMN Música 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 Obrigado.